Amém? Vem limpar as minhas mãos, por evitar meu coração, que é longe tudo que tu tens pra mim. Oh, desde aqui em ti estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. 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 Deixa todos pra ti, ó Deus. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Vem cá aí. Vem cá aí. Oh, eu sou teu e tu és meu. Vem cá aí. Oh, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Bendito a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu e tu és meu. Faz em mim o teu e tu és meu. Oh, eu sou 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 teu e tu és meu. Minha vida, dou a Ti, Senhor E de batir estou E pra sempre cantarei Fazer o bem Minha vida, dou a Ti, Senhor E de batir estou E pra sempre cantarei Fazer o bem O Teu querer E de batir estou Aplausos Aplausos